Eu vou embarcar e ter uma grande viagem aqui com a nossa Carlinha Metny, que é o marketing da Elibras Airbus, que é a maior empresa do mundo, que conquista o planeta através das suas aeronaves. Carlinha, queria que você contasse para o crack a uma premium, como é que está a posição do mercado, o mercado está a favor, os ventos estão soprando a favor das nossas hélices e turbinas, tudo bom? Tudo bom, obrigada primeiramente por participar do Alma Premium, para a gente ter sido uma experiência bem interessante. Bom, a gente está bem otimista esse ano, o mercado deu uma aquecida, a gente sentiu isso em comparação ao ano passado. Estamos aí com uma aeronave, que é o H145, para o mercado executivo, um biturbina, que tem crescido a participação do mercado muito, principalmente esse ano. É um produto que está evoluindo, ano que vem a gente já tem esse novo modelo com cinco pás, hoje ele possui só quatro pás. E a gente acredita que é um mercado que vai crescer bastante, tem muitos clientes saindo do monoturbina para o biturbina e a gente acredita que tem bastante potencial. Que legal, quer dizer, nós temos um mercado privado atendido, mercado corporativo, comercial e o mercado militar também, é isso? Exatamente, para público também, a Libraes está já há 40 anos no mercado, há mais de 40 anos, e a subsidiária do Grupo Airbus e a gente tem sentido que o mercado está aquecendo. Oba, então vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, é isso? É isso aí, estão todos convidados a conhecer Libraes, no Campo de Marte. Nós podemos viajar as aeronaves? Sim, sim, nós temos uma oficina de manutenção lá, sabe que ela fica em Itajubá, um pouquinho mais distante, no sul de Minas, mas estão todos convidados para conhecer os vários modelos que estão presentes na empresa. Ai, que legal, então fica o convite aí, meu craque, para você efetivamente conhecer as maiores aeronaves, Libras, o helicóptero que está encantando aí o Brasil e o mundo. Obrigado, viu, Carlinha? Obrigada, você. Beijão? Essa menina vale ouro, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri